Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais uma Gameplay Desta vez a gente tá trazendo o DNF Duel, um joguinho de luta Mano, você tá maluco, o Rafa já jogou, se apaixonou, o negócio é estilo anime E vocês vão curtir bagarai, eu aposto Mas antes, já vai deixando teu like, se inscreve no canal e não esquece Comenta qual game que vocês querem que o Rafa traga aqui Não esquece, comentário serve pra isso, tá gente? E obviamente, me segue no Instagram, tá rolando o sorteio de cadeira gamer Então aqui ó, o arroba Rafa Nunes E é isso mano, vamos jogar, mostrar pra vocês Eu tô jogando com todos os periféricos da DAS, tá gente? Patrocination do canal E é isso mano, ó Aqui ó, o exclusivo da Rocks Energy, Rafa Nunes Garante aí seu descontão no Energético Gamer Inclusive ó, minha dose aqui que eu vou tomar daqui a pouco Você tá maluco? É isso mano, sem mais enrolação Deixa eu botar a música do jogo, tirar a música daqui e partiu Já estamos aí ó Vamos local mode Free Battle Vamos de 3 Rounds Isso aí mano, o gráfico desse jogo é muito bonito Eu posso jogar de Berserker Ranger, vamos de Berserker já mano Esse Berserker aí tá fuê do animais Contra o Vanguard Olha isso véi, você tá maluco Eu espero que não esteja Cara, vou deixar no que tava Sky Tower Vamos lá né Se vocês já jogaram, comenta aí mano Rafa nunca jogou Quer dizer, só uma vez né Mas a animação deles, olha ali o estilo Nossa Será que tem anime disso aí? Router 1 Olha isso moleque Caraca hein Ô tomei mano, tomei Esse é muito bonito véi Nossa Olha essa animação Caralho Mais um, mais um, mais um Caraca moleque Pô, mas o especial dele Clear win né mano Agora Vamos lá, calma lá. Errei. Modo Berserker, vamos lá, calma lá. Não. Cara, quando é que ele me acertou? Ô gente, tá meio errado isso aí, hein? Vocês viram. Agora é o melhor de... 22. Descobri isso aqui agora, hein? Ó, me. Descobri isso aí. Ih, tomei Caraca, mano Oh, pensei que ia perder Jesus do céu Mas o Berserker é legal, hein, mano Você tá maluco Caraca, mano Eu não lembrava que tinha Toma ali Agora vai tomar The Punish Olha o emendeiro especial, mano O especial é legal, hein Lembra muito do Naruto Caraca, moleque Ah, ganhamos Ó, liberou Caraca, mano Ganhamos, né Vamos selecionar o character Deixa eu só retornar ali Porque eu botei tipo 42 lutas, tá ligado Não vou no modo história Mas seria legal Quem quiser Se tiver muita visualização A gente faz, hein Round to win 2 2 rounds, né A gente ainda então com o Berserker Contra o Vanguard, né Temos Striker Inquisitor Ranger A Swiftmaster A Swiftmaster Hitman A Dragon Knight Legal Tá bloqueada essa personagem O Ghostblade Hum Parece interessante O Crusader Chamou a atenção, mano O cara vai lutar um Temos então a Lausher A Enchartress O Troveless Shoulder E essa aqui tá bloqueada Vamos com a Nossa, essa aí, mano A gente foi na Sky, né Vamos na Ocean Express E não esquece Deixa aquele like pra gente, né, mano Grappler vs Launcher Mano, a trilha sonora Legal também Deixa Animadaço Olha ali, ó Vai começar Tem toda uma apresentação Esse cara parece eu, ó Hum Artes Marciais vs Uma Bazuca É isso mesmo? É Várias Bazuca E Fight Caraca, moleque Caraca, moleque Tá mal Que eu usei tudo Que eu tinha Nossa senhora Apelação pura, hein Exaustão, exaustão Calma lá, calma lá Caraca, moleque Especialzão, ó Golpe master, hein Você tá maluco, mano Vencemos com o básico do básico, né O bom e velho O punho Legal esse personagem, hein Toma lá, calma lá Toma lá, calma lá Venha Toma ali Toma ali Vai, 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 trapaça, trapaça, trapaça Eu tentando usar o especial de novo Ah, mano, tá ótimo Tá ótimo Esse cara é difícil Vou dizer que é difícil jogar com ele, mano Ele não é tão Olha aí, moleque Você tá maluco O personagem top, hein Grappler Vamos escolher o último aí Eu vou Swift Masters Inquisidor Vamos jogar, então Não, peraí Com essa daqui, mano Contra O Fantasma Não sei o que, mano Saint Horn É isso, gente Deixa o seu like aí Esse Ghostblade É tipo o estilo do 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 outro lá, né Com o braço Bugado, né Será que todo mundo tem o braço bugado? É foda Se for, eu tô ralado, né Porque eu vou lutar contra ele Um ursinho Ah, legal, mano É um Demon Ah, ela é tipo uma mestre de bonecos Olha O movimento que ele faz, o bagulho fantasma faz E já era, ó Rau Caraca, moleque Já era, ó Especial Especial Nossa senhora Me ralei, me ralei Cara, se ele me pegasse ali, mano Nossa Mas ela é bem, bem forte, mano Esse negócio de desaparecer Ó Meio que eu control Ó Camar lá, camar lá, camar lá Eita Eita Exaustão, exaustão Eita, tomei, tomei o golpe Mano, é difícil de controlar ela, mas é bem legal. Hum, que difícil, né? Encerramos por aqui, então. Galerinha, peraí. Vamos voltar aqui. Espero que vocês tenham gostado, então. Esse foi o DNF Duel. Tá aí no nome do jogo, né? Espero que vocês tenham curtido, então. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, arroba Rafa Nunes. Então, valeu, falou e fui. Tchau.